Salve galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Nico e hoje nós vamos fazer o teste ride desta YBR 125 ED ano 2006 É o seguinte, vamos falar aí primeiro da suspensão dela Não, primeiro motor né, motor 125 cilindradas com 12 cavalos ponto 3 Máximos a 7.500 RPM Suspensão dianteira, 120 milímetros de curso, balanço garfo telescópico, o mais comum nas motos E a traseira, uma balança e suspensão dupla de 105 milímetros de curso O que eu acho muito interessante nessa moto? Eu acho legal, isso aqui, uma sacada que a Yamaha teve Essa daí tem os bacalhauzinhos né, que também tem em algumas rondas Mas os modelos mais simples, ele não é o apoio de pé ali na balança Igual a maioria das rondas Ele tem diretamente no quadro né Eu achei uma sacada muito legal aí da Yamaha Esse modelo aqui, ele teve em circulação, teve em produção de 2002 a 2008 E continua ainda sendo uma boa pedida aí pra quem quer economia e resistência em uma moto Vamos lá testar ela Olha o cachorrão aí Esse cachorrão tá morando aí Na beirada do IFC aqui de Luzerna Vamos andar com ela, esqueci de falar do tanque Esse tanque ali são 13 litros de gasolina 1,7 milímetros na reserva Tô afegando por causa que O cara apareceu aí com a moto sem bateria Eu fui empurrando até ali no fundo Mas deu Essa moto aqui faz na média de 35 por litro Então é um consumo bem bacana Bom, sobre o painel aqui Painel bem completo com medidor de combustível Aqui as piscas Farol alto, farol baixo Algo legal também pra uma 125 Lampejador de farol aqui E a buzininha, né Então vamos lá, partida elétrica Aqui tem o start-stop Vamos lá ver como é que tá o brother Qual coisa, empurramos a moto dele No pé E galera, essa moto aqui Ela é muito na mão Eu acho Na minha opinião, é claro Que ela bate de frente Com a Titanzinha 150 Muito suavezinha É, eu acho que o Piazão conseguiu ir Acho que ele foi de boa Eu ia vir até aqui tentar fazer Pegar a moto no tranco Bom A moto freia bem Ela tem 107 quilos De peso Seco Então Freia disco aqui, ó Gruda o queixo no chão O traseiro não é aquela Segurança Mas freia bem também Aqui, ó Tamo a 50 Baixou pra 20 rapidinho Conseguiu fazer a moto pegar Então pensa Se a moto faz 35 por litro E o tempo tem capacidade de 13 litros A autonomia aí é de mais de 350 Quilômetros Com essa motinha de tanque cheio Eu acho que amanhã Ela já vai estar vendida Porque É difícil manter uma moto assim, né Digamos Eu publiquei pra venda ali Já choveu de gente Querendo comprar Mesmo a FIP dela Tando na faixa dos 3 mil Aqui na minha região Uma 125 150 Sem partida elétrica E sem freio a disco Tu encontra Nas revendedoras Por 4 mil reais Essa daqui Eu tava pedindo 4 e meio Mas daí eu disse Ah não Vou vender por Vou vender por 4 mil Que daí já Já sai da garagem Não vou ter tanto lucro Mas Vou tá trazendo Um conteúdo a mais Aqui pra vocês Que acompanham o canal Entendeu? Já vamos vender Essa daqui E ir pra trás Da outra moto Ver o que a gente vai Encontrar Quatro cabeças Pra dentro Menina Cuidado Não pode ficar andando Com os membros Pra fora do carro É perigoso É perigoso Olha lá Olha o perigo Oh minha joçava Aqui a gente já chega Na Caetano Branco Já estamos na Caetano Branco Já vai dar de dar Uma aceleradinha a mais Pra mostrar Pra mostrar que mesmo Sendo uma 125 Essa motinha Aqui Dá pro gasto Aí ó 90 Facinho Se eu não me engano Eu tô em quarta marcha Acho que tem mais uma Vamos fazer o teste É Tinha mais a quinta marcha Ainda Ela é muito suave Tipo Velocidade final Dessa moto Dá 120 km por hora Se você ainda não viu O vídeo do top speed dela Vai tá aparecendo Aqui em cima Só chegar lá Dá de passar Dá de passar Na dúvida Não ultrapasse É o que dizem As placas de trânsito Mano Uma motinha Muito show É o que eu posso dizer Pra vocês Se quer comprar Uma 125 Pode Pode ir de YBR Sem dúvida A mecânica dela É muito barata Pra achar peça E tal Os mecânicos Também não vão Te cobrar horrores Pra fazer A manutenção dela E que eu falo Que ela é muito na mão Se liga Na maleabilidade Da motinha Tá Tá andando Aqui atrás do carro Parece um buraco Só faz a jogadinha ali E escapa dos buracos Destas ruas Buraqueiras Do Brasil É Recomendo Eu até gostaria De ter uma motinha Dessas Pro uso diário Por questão Da economia Mas como eu falei Pra vocês Eu tenho que vender Ela pra trazer Outra moto Aqui pro canal Se possível Vai tá meio estourada Aí também Pra gente fazer Um projetinho Algum dia Vamos Mexer mais Nas motos Dentro de casa Dentro da garagem Quando Eu não sei Ah Outro ponto Que eu esqueci De falar O banco dela O banco é bem confortável Posição de pilotar Também A única O único ponto Negativo Dela Que tenho Que falar É o mesmo Ponto negativo Da Titan Da Fan O guidão É um pouquinho Baixo Tipo Eu tenho 1,70m Acredito Que pessoas Que tem Mais de 1,70m Possam Ficar Um pouquinho Mais desconfortáveis Do que Eu fico Eu já fico Desconfortável Se faço 50, 100km Com ela E uma vez Só Já começa A ficar Meio incômodo Claro Que o motor Dela Ele é bem Suave Ele não Não treme Não vibra A moto Então O motor Tem um ponto Positivo Mas Posição De pilotagem Eu não curti Muito não Mas Não é uma moto Digamos Que o intuito Dela É fazer Com que você Saia Viajar Com ela O intuito Dela É Usar No dia a dia Trânsito Cidade Usar Para trabalhar Fazer entrega É uma Motozinha Muito ágil Uma motinha Ágil É isso É isso aí Rapaziada Espero que tenham Gostado Desse teste Ride Da YBR 125 ED Freio a Disco Partida Elétrica Esse daqui É ano 2006 Foi mal Aí se eu Falei Sobre outras Coisas Que não Eram A respeito Da moto Mas É Motovlog Vou parar Aqui Que possivelmente A polícia Está me ligando Já acabou De gravar Vídeo Niko Volta Para casa Nossa Foi impressão Minha Isso aí Rapaziada Grande abraço Para vocês Fiquem com Deus E a gente Se vê por aqui Não esquece De deixar o joinha Se inscrever No canal Caso você ainda Não seja inscrito E é nóis Valeu Fui